Pessoal, meu nome é Wagner Aldeira, estou trazendo aqui um vídeo hoje para vocês que é a mistura de desenhos feitos por mim com divulgação de canais. Estarei divulgando hoje os canais que me responderam a pergunta do vídeo anterior. Se o seu canal não aparecer hoje na divulgação, o FicTest, certamente virão novas oportunidades e o seu canal será divulgado aqui também. É isso aí pessoal, espero que vocês gostem do vídeo, até a próxima, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL